E aí galerinha que assiste o meu canal, eu sou o Jota trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Você está ligado que recentemente eu ganhei um skate do Gui Nobre no esconde-esconde premiado Então rapaziada, ó, tava valendo esse lindo skate e mano, eu ganhei ele Editor, põe aí as imagens do dia que eu ganhei esse lindo skate aqui do Gui, mano, põe aí Mano, e aí, mano, piada, o que você acha lá naquela caixa d'água, mano? O que vocês acham? Junho, Junho, ei! Quem tá aí? Come, por favor O Jota ganhou o skate elétrico, mano Jota, olha onde o Jota se escondeu, mano Que isso? Pera aí, Jota Não, não, pera aí, alguém te ajudou a você entrar aí dentro, não sei como, mano Meu Deus, mano Eu acho que a melhor pessoa que te ajudou a entrar aí dentro é mesmo que te caberou Você aguentou, gado Também acha Jota Agora que o Julinho, primeiro, vocês querem que eu fale, gente? Calma, calma, deixa eu ver o Jota Não, deixa o Jota sair, deixa o Jota sair, vem cá, vai aí Derruba Vem, Jota Você é o ganhador, Jota Eu? Você ganhou o skate elétrico, meu filho O Breno ganhou o presidão, eu esqueci de tudo agora Cadê o Julinho? Vai, vamos ver o Julinho Bom, vocês viram aí, né, rapaziada? Ganhei, mano, esse skate lindamente E, cara, depois de muito tempo, eu vou entregar ele pro meu filho Porque, pra mim, não vai ter serventia, então vai ser do meu filho, claro, né? Parei aqui perto da casa dele Tô aqui pertinho da casa do meu filho E vou fazer a entrega pra ele, mano Creio que ele vai ficar muito feliz E é isso, rapaziada Só vem comigo, sem mais enrolação Já vai deixando o like Já vai comentando bastante E, mano, vou lá fazer a entrega pra ele Então, bora! Ô, vem aqui Tem um negócio pra você Trouxe um presentão pra você Ai, tomara que seja uma chuteira Ah, você quer uma chuteira? Não, não é uma chuteira É um presentão pra você que eu trouxe Como você tá se ligando com uma mão, não é um videogame Não é um videogame, é claro, né? E cabe Cabe aqui na minha mão, ó Cabe aqui na minha mão Meu, meu! Ó, o presente pra ele cabe aqui na minha mão, ó Meu, meu! Ó, pronto! Que que é isso? Vamos ver se você adivinha Controle? Hã? Isso aqui é um controle? Isso aqui é um controle Ah! Esquite elétrico Esse cara! Olha ali, ó Eu trouxe pra você, ó Nossa! Hã? Você comprou? Lógico que não Eu ganhei e eu tô te dando Sério? É, eu ganhei Ganhei desconde-esconde lá Pega aí, põe no chão Lembra que você foi lá na casa, lá Você olhou ele e tal Você queria, lembra? Uhum Vai lá Vai Agora eu tenho É só Ele liga automático Quando a rodinha roda Agora você tem que aprender A controlar certinho Faz aí Ué Sei lá Ele tem que ligar o controle Calma aí Aí Aí, ligou? Vai Vamos ver Ah! Olha! Quase, hein? Nossa, Ziora Vai lá 10% do lucro Vai ser seu Vai ser ele Tá gravando Como é que é? Como é que é, João? 10% Isso aí tem que ser Ah, cara Olha só Tá tendo agora taxa pra gravar aqui Agora? Nossa Nossa, cara Termina logo Eu tô com fome com essa carne aí Acabou de nada com a minha carne Ó Meu Deus Aí sim, hein, Breno Vai, de novo Manda aí Vamos ver Vamos ver Ó Nossa Nervoso, hein? Hã? Tem alguma pista de skate aqui perto ou não, né? Sim Aonde? A de perto dos prédinhos Perto dos prédinhos? Sério? Então vamos lá Pra você dar um rolê na pista de skate Fechou? Eu consegui andar É Então vamos lá Vamos lá pra você Pra você colocar esse skate pra rodar lá Fechou? Demorou? Então beleza Daqui a pouco a gente volta, rapaziada Vamos lá Bom, rapaziada Chegamos aqui Na pista de skate Aqui, ó Agora Breninho vai testar Vai mostrar pra vocês Como que é andar Nessa raridade Nesse skate Que eu dei de presente pra ele, né, mano? Então Mostra aí pra galera Como é que é Primeiro Pode abrir Ligar o controle Ligou o controle Agora aqui é só Vai lá Vamos ver Vamos ver se você domina, hein? Vai lá Pode ir? Pode ir Vai lá Ó Nossa senhora Nossa, não é? Ué É difícil Vai ramelar com esse skatezinho aí Você já andou nos mais difíceis, hein? Vamos ver Vai, sobe a rampa aí Ué Desliga no controle Desliga no controle, ué Você sai coelhando atrás do skate Vai lá, vai lá Vamos ver, hein? Vai Chama É difícil? É difícil? É um pouquinho É que quando a gente pode acelerar assim muito Como eu tô com o pé no... Aqui Ele bate pra fazer assim Ah E aí Como eu tô acelerando muito Ele pega assim Nossa Vai, vamos ver Anda mais um pouco aí Vamos ver Vamos ver Quero ver dominar, hein? Ah lá Aí, já pegou o esquema já, hein? Existe o skate Nutella Que é esse que você tá E o skate raiz Que é esse que o piazinho tá aqui, ó Isso aí é skate raiz Pai, ó Chama Vai, pai Dá um Dá uma manobra aí Vamos ver Vai Manda Hã? Não sabe nenhuma É, mas tá desenrolando bem aí, ó Já desenrola bem Vai Fazer o quê? Olho Manda Pesado Ah, entendi Entendi Vai lá Manda Vai lá Velocidade máxima Vamos ver Vamos ver Nossa Ele anda bem? Hã? Ele anda bem? Anda Anda Aqui tem três móveis Hã? Aqui tem três móveis Hã? Hã? Aqui tem o iglis O... O lau Esse lau aí deve ser lento, né? Deve ser alguma coisa lenta Esse daqui Aqui no meio é médio Hã? E eu acho que esse lau É... O lau deve ser lento Vamos ver Vamos põe aí Nem anda direito Agora... Agora no rápido Hã? Nossa Olha Nossa Foi por pouco, hein? Por pouco você não vai pra... O Renato, ele foi Ele fez assim, ó Ele apertou muito rápido Hã? Ele tava aqui Hã? Hã? Caiu? Nesse skate aí? Hã? Tá no vídeo de quem? Tá no vídeo de mim Vai lá, manda mais Hã? Ó Chama Molequezinho Rola pra caramba Esses dias atrás, rapaziada Ele... Esses dias atrás A gente foi numa pista de skate Em outro lugar aqui da cidade E aí Tem aquelas... Aquelas rampas ali Eu vou mostrar pra vocês Ó Essas rampas aqui Só que tipo Bem altona assim, sabe? E o Breno foi E desceu, Fih Eu filmei aquele dia lá, né? Eu filmei, né? Eu filmei aquele dia lá, né? Você desceu as ramponas lá no autódromo lá, né? Eu filmei, né? Nossa, vamos ver se eu acho essas takes Vamos colocar pra galera, Fih Vai lá, vamos ver Vamos ver se você lembra ainda Vamos ver se você lembra Tá tremendo Ó Inclinou o corpo pra frente Certinho, Fih Certinho Hã? Não é igual a de lá Não é igual a de lá? Hã Ó, agora tá começando a choviscar E Breninho Tá só marcha aqui no skate dele, Fih Deixa nos comentários aí, galera O que vocês acham aí do Breno andando Ele Tá num período de adaptação ainda pro skate, né? Não é igual aos outros Tem Esse é bem tranquilo Só que também ao mesmo tempo Demanda uma certa habilidade Então Agora eu tenho dois skates Oi? Agora eu tenho dois skates Dois skates? Aham Onde tá o seu outro? O meu tá lá em casa Tá em casa? O meu é igual a dele É igual aquele do Piali? Ah, tá sempre o dele Ah, entendi Mas beleza E aí, o que você achou do skatinho? Muito bom É? Muito bom? Muito bom Então é isso Então Editor Lança aquele clipzão do Breno andando no skate E é isso, papai Tamo junto E bora Pra aquele clipzão Nervoso E aí, o que você achou do skate? Muito legal Muito top Muito da hora Vai se adaptar com ele Vai dominar Quero ver, hein Da próxima vez Tá dominando Fazendo até manobra com ele Fechou? Da próxima vez eu vou mandar o... A manobra assim É Que faz assim Daí o skatinho vai andando Ah Porque assim é o nome É Black Black Flick Flick Não? Black Nerv Nerv Kit Não? Não Também não Não Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixa o like Tamo junto Valeu a nós E... Fui Tchau